Oi, oi gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Marcela e hoje a gente vai passar o dia lá na Universal. Estamos esperando o nosso transporte que já está chegando. Vamos usar o transporte gratuito do hotel. Ai, que bonitinho! Eu tenho a pantufa... 20 dólares. Eu tenho a pantufa dele, mas é muito lindinho. Ai, que lindo! Eu tenho o capuz? Sim, olha só que grata! Ai, eu quero. Tem tamanho adulto? Não, né? Só que infantil. Olha aí, o rabinho! Ai, quero. A mochilinha também é muito fofa. Essa pantufinha eu tenho. Ela é muito fofinha, muito gostosa. Ela está, deixa eu ver, mesmo preço? 24, 25. Aqui no fundo dessa lojinha fica o Minion para tirar foto, ó. Vou tirar foto com ele agora. Hi! A gente achou coxinha para comprar aqui nessa barraquinha por R$ 5,50. A coxinha mais cara da minha vida, mas parece que está gostosa. R$ 5,50. A gente achou coxinha para comprar aqui nessa barraquinha. Aqui é a casa dos Blacks e de tempos em tempos aparece o elfo doméstico na janela ali do segundo andar. A menina acabou de bater na porta, vamos ver se ele vai aparecer. Apareceu. Ele aparece de tempos em tempos, dá uma piadinha e vai embora. Aqui na Universal é um pouco difícil de filmar as atrações, porque a maioria são atrações um pouco mais radicais do que na Disney. A gente já fez algumas atrações aqui na Universal Studios e como a gente tem o ingresso de 14 dias, é parque de parque, a gente vai mudar de parque agora, vai lá para o Island fazer algumas atrações lá também. Ai, 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 e agora? Será que eu vou ou será que eu não vou? Olá! Meu Deus! E agora? E aí? Cara, muito rápido, mas muito legal, muito bom. É, gostou? A gente acabou de sair da Montanha-Russa do Hagrid, é muito, muito boa, consegui ir na moto e foi muito legal, é a melhor atração aqui do parque. A gente vai aproveitar que tá calor e vamos no Popeye, tomar aquele banho. A gente foi no Popeye, olha a situação. Todo mundo muito... A situação, todo mundo ensopado, segura aqui. Talvez dá para filmar. Agora a gente veio aqui na fila do Homem-Aranha e bem na nossa vez a atração quebrou. Estamos molhados ainda do Popeye. Não conseguimos ir no Homem-Aranha hoje, não voltou a funcionar, vamos ter que deixar para outro dia. A lock is over here, they're free. Gabriela fazendo mais algumas comprinhas, o ET. Quanto é que custa o ET? 23, como você tá achando? 23, 21 e 23 com taxas. Que fofo. Olha, caiu. Então é isso, pessoal, estamos indo embora do parque, tá todo mundo muito ensopado ainda do banho que a gente tomou, o cabelo nem secou, a roupa tá super molhada. Vamos para o hotel tomar um banho, espero que vocês tenham gostado de acompanhar nosso dia, um beijo. Se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.